As olhinhas e as olhinhas, a começar o programa Resumão do Brasileirão. No programa de hoje vamos falar sobre o jogo Atlético-Patriano 0, confiança 3. Os gols da rodada, a classificação, os próximos jogos, o gol AM e muito mais. Com vocês, Resumão do Brasileirão. Rapaz, que jogo maravilhoso, viu? A gente estava há muito tempo precisando de uma grande vitória como essa para levantar o moral da equipe. E o confiança partiu para cima. E aos 39 minutos, o jogador Everton foi derrubado na área e o juiz marcou o pênalti. Léo Serra cobrou e fez confiança 1x0. Esse pênalti é pênalti para o confiança, sim senhor! Léo Serra para a cobrança. Ele contra Juan. Léo Serra no Florestão, pintou, bateu! Gol! No primeiro tempo deu isso e no segundo tempo o time confiança foi para cima. Teve até um gol anulado. Mas a Esporte Operativo não quis mostrar, não sei porquê, o replay do lance. Para a gente ver se o gol era válido ou não. Mas não fez a menor falta. Aos 25 minutos, Léo Serra roubou a bola lá no meio de campo. Partiu com ela e na entrada da área chutou forte, decretando o segundo gol do confiança. 2x0. E Everton, essa displicência durante algumas jogadas. Está aí, ó. Léo Serra na puxada do contra-ataque. A torcida do Dragão se levanta. Ele pode bater dali. O tiro! Gol! Quando o jogo parecia ser 2x0, Genivaldo pegou a bola e fez um lançamento primoroso para Frontini, que ganhou da zaga e chutou rasteiro no canto. E o goleiro aceitou. Confiança, 3x0. É uma análise rápida, Marcelo Barros. Estamos chegando ao fim do jogo. Olha só. Olha a bola para o Frontini. É o terceiro pintando. O goleirão não saiu. Bem, gente. Foi a primeira vez que o time acriano perdeu em seus domínios. Até então, ele estava invicto dentro de casa. Mas, como eu falei, o Juazeirense também ficou invicto. O único time que ele perdeu durante o campeonato todo foi por confiança. Então, nós ganhamos do Atlético Acriano. Não corremos mais o risco de ser rebaixado. Agora, a nossa briga é para ver se os milagres acontecem e o confiança pode passar para a próxima fase. Vamos aos gols da rodada? Roda! Com a situação que vai ficando o ABC. E aqui abrindo para o Josa. Bateu para o gol. Defendeu o Ortigosa. Gol! 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 É do time! É gol do Náutico! Olha a bola na frente para a batida do gol! Gol! Do Náutico! O Globo ainda tem esperança. Na bola para a área. Nando! Gol! É do Botafogo! O Limento pintou, cortou. Olha o confiança. É pênalti! Ele contra Juan. Léo Ceará no Florestão. Pintou. Bateu! Gol! Dragão na frente no Florestão! Licença durante algumas jogadas. Está aí, ó. Léo Ceará na puxada do contra-ataque. A torcida do Dragão se levanta. Ele pode bater dali. O tiro! Gol! O Léo Ceará! Dragão amplia no Florestão! É uma análise rápida, Marcelo Barros. Estamos chegando ao fim do jogo. Olha só. Olha a bola para o Frontini. É o terceiro pintando. O goleirão não saiu. Gol! Confiança amplia no Florestão! Frontini! Seu lugar é lá em cima, Leão! Está consumado o milagre. O Rebo fica na Série C. Bem, gente. Teve azulínos lá no Acre. Veja só. É isso aí, gente. Onde o Confiança joga, ele nunca joga sozinho. Sempre tem um azulínos lá para apoiar e incentivar o time. Vamos agora à classificação. A última rodada terão esses jogos. O Gol AM de hoje tem rodada dupla. O gol de Léo Ceará. O segundo gol do Confiança. E também o terceiro gol. O gol de Frontini. E se manda o Confiança, Léo Ceará. Vai, Léo Ceará, sozinho, hein? Ele vai tentar ali. Chutou. É gol! Gol! É do Confiança! Léo Ceará é o nome dele. É a marca do artilheiro registrado. Léo Ceará. Léo Ceará. Afumiza a rede do goleiro. Léo Ceará. Léo Ceará. Léo Ceará é o nome dele. Amplia do florestão. Para a alegria da torcida proletária em todo o estado de Segipte. E no Brasil, pela internet, está vibrando o torcedor do Confiança. Léo Ceará. Léo Ceará. É a marca do artilheiro no fundo do barbante. Relata o lance, Léo Ceará. Momento inteligente do Léo Ceará. Ele se antecipou ao passe do lateral esquerdo Jefferson. Tomou a bola. Deu um, dois, três, quatro passos. Deu um chutaço no canto direito do goleiro Raul. Do goleiro Juan. Que nada pode fazer. E ele correu pra torcida e disse. Quem faz a sua festa, esse cara sou eu. É o Muciqueira agora no placar. Um, dois para o Confiança. Zero para a equipe do Atlético. Olha lá. A bola vai chegando por ali. No Frotini. Ele encontra dois. Botou na frente. Frotini vai chegando. Calimbrou. Bateu. Explode. 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 Coração. A maior. Ele é de confiança. Confiança. Tomou. É do Dagão. É do Confiança. 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 Para consagrar de vez. Para dizer sério e seu fico. Confiança faz o terceiro aqui no Agri. Tem pena não, dragão. Tem pena não, dragão. Tem pena não, dragão. Barato bom, barato bom, barato bom. É do dragão. Coro come, como come aqui no Agri. E no placar. Agora está lá meus amigos. E no canal. Mandeixo a glória. Porra. E no dragão. O dragão do Barra Industrial tem três. Dois de Léo Ceará. Um de Frotini. Atletico. Atlético. O goianiense não tem nada sério. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha. A gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal. Se inscrevam. Nos ajuda a tornar o Confiança. Um time cada vez mais forte. Um abraço a todos. E até a próxima. Um abraço a todos.